Fala aí, galera! Hoje eu vim apresentar pra vocês nesse review um violão maneiríssimo. Ele é modelo folk, ok? É o GF1D, eletroacústico com cordas de aço, da Giannini. Para começar, eu gostaria de falar pra que público que ele é voltado, pra você perceber essa questão de custo-benefício, tá bom? Então ele é voltado pra galera do nível iniciante, ok? E pra galera do nível intermediário. Rapidamente, o que é isso pra ver se você se encaixa nesses grupos, ok? Bom, o nível iniciante, na minha opinião, é a galera que tá começando, tá nos primeiros acordes, primeiros solinhos. Então ele é um violão muito legal, porque ele vai te dar um retorno, uma sonoridade, ok? E pra galera do intermediário, é a galera que já tá começando a fazer suas apresentações, né? Já tá começando a ganhar uma grana aí. Então é um violão que vai ter uma potência e vai te ajudar, porque ele trabalha bem pro lugar. Eu amei, eu amei, eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver. Eu tenho certeza que você tá animadão com esse violão e já tá querendo comprar. Então vou adiantar pra você, o link tá na descrição, beleza? Nessa primeira parte, eu quero falar sobre a construção do corpo desse violão, tá? Da caixa acústica. Outra coisa interessante é que esse violão possui um escudo em tortóise. Pra quem não sabe da importância do escudo, ele não é só estético, tá bom? Ele tem uma função de proteção da pintura. E já falando em pintura, esse violão possui a pintura Three Tones Sunburst, que é o conhecido Sunburst, ok? É uma pintura maneiríssima e, pô, você não vai querer ficar arranhando o seu violão. Outro componente importante que esse violão possui é o tensor com dupla ação, que basicamente serve pra quê? Pra estabilizar o braço do violão. E por falar em braço, o desse violão é feito em catalpa, ok? A escala é em rosewood e ele possui 20 trastes em alpaca. E você pode conferir que esse violão possui marcações em madrepérola artificial, aqui na frente. Outra coisa importante que tem são marcações aqui na parte de cima do braço, porque geralmente quem tá tocando não vai ficar esticando a cabeça assim. Vamos falar da mão do violão. Ela também é feita em catalpa. Aqui na mão, nós temos seis tarraxas blindadas e cromadas. E pra trabalhar com o design desse violão, os botões de ajustes das cordas são pretos. Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema não Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Você partiu meu coração Esse violão possui um equalizador com afinador modelo GN3T Ele possui o captador piezo, ou seja, para rastilho K8100 Também possui plugue P10 E para alimentar o sistema ativo desse violão, ele precisa de bateria 9V O amor não tem problema não Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho O GN3T O GN3T O GN3T possui quatro potenciômetros Desses, três são exclusivamente pra equalização Ele possui um pra grave O segundo pra médio E o terceiro pra agudo O quarto é pra regulagem de volume Ele também possui dois botões Um deles pra você ligar e desligar o afinador E o outro é o botão de phase Outra coisa que é importante ressaltar É que você tem que descobrir o seu som E ter um captador que possui três bandas É interessantíssimo Você tem mais possibilidade, beleza? Qual a importância de se ter um afinador embutido no seu equalizador? Lembra que eu falei que o violão é voltado pro público iniciante? Bom, é uma galera que às vezes não tem tanta experiência com o ouvido, né? E, pô, afinar o violão É uma coisa complicada Você tem que ter uma certa experiência auditiva, né? Então, se você já começa tocando com o violão afinadinho Você já sabe qual é o som bom do violão O som que os acordes vão sair todos afinadinhos E um afinador já embutido no violão Pô, te dá essa vantagem Você já começa a trabalhar com o violão afinado E trabalha o ouvido Pra estar sempre com o ouvido atento Aos sons bons e ruins do violão Antes de finalizarmos Eu quero dar a minha opinião Sobre qual é o repertório Que eu acredito seja o mais indicado Pra esse modelo de violão Embora ele seja bem versátil, tá bom? Você pode utilizar em repertórios diversos Ele funciona muito bem Pra sertanejo universitário Rock, pop Alguma coisa da MPB, tá bom? Alguns clássicos que você for vendo aí Algumas pessoas gostam de fazer Bach Gostam de fazer Beethoven no violão Ele funciona bem Se você não é de outro tipo de repertório E esse som não é o som característico Se liga só que a Janine Tem um arsenal de violões Que, pô, com certeza você vai achar algum ali Que se encaixa com o tipo de repertório que você vai usar E agora chegou a hora que vocês estavam esperando Que é a hora de eu ressaltar os pontos positivos e negativos desse violão Primeira coisa que eu quero ressaltar aqui de ponto positivo É a questão da sonoridade Gostei muito do som desse violão Tem uma questão de graves, bem reforçados Médios e agudos Ou seja, tem um som bem equilibrado Além de eu poder utilizar o equalizador Para reforçar mais uma coisa ou outra Outra coisa importante é a pegada Principalmente para a galera que está começando É importante ter um violão que não vai te fazer sofrer Esse violão não é o violão da sofrência É um violão que tem uma pegada confortável Para pestana, para solo Então ele é muito interessante Um terceiro ponto que eu quero ressaltar é o designer Gostei muito do acabamento A pintura é de bom gosto O designer da mão também gostei muito E Janine, já vai um recado, hein? Entra em contato que eu fiquei muito interessado nesse violão, beleza? Bom, o primeiro dos pontos fracos É uma prática que é de todos os violões Desses modelos, cordas de aço Ou alguns que são feitos para você tocar em pé Eles vêm com apenas uma das roldanas Bom, a galera, os fabricantes aí em geral Acho que eles deviam rever isso Porque se você for furar o violão Você perde algumas garantias de madeira A opção que a gente tem É que quando a gente compra a correia Ela vem com um cadarçozinho A gente pode prender aqui o cadarço Ou comprar outros aparelhos Que simbulem esse cadarço, beleza? Bom, outro ponto fraco É a questão da saída não ser balanceada Bom, essa nova tecnologia Ela ajuda bastante na qualidade do violão Beleza? Galera, se você chegou até aqui E ainda não comprou esse violão Tá dando mole E pra não perder mais tempo A gente fez pra vocês o seguinte Na descrição já tem o link Então corre lá e adquira o seu E se você já tem esse modelo de violão Ou outros modelos da Janine Comenta embaixo Diz a tua experiência Pontos positivos e negativos, tá bom? Outra coisa Se surgiram dúvidas ao longo desse review Vai lá nos comentários também Manda pergunta pra gente Ou no nosso Facebook do TV Cifras Cara, vamos conversar Vamos trocar mais ideias Show? A última coisa Curta, compartilhe e favorite Isso não pode faltar, né? E pra quem não é inscrito Inscreva-se no nosso canal Valeu, até o próximo review Tchau